E aí rapaziada, boa noite Aqui já é de noite Já é escuro né Tá escuro mas são 6h10 Vou mostrar pra vocês aí mais um processo Mais uma vez a alimentação das cobras Vocês gostaram pra caramba né E aí Pra vocês verem como é essa terrorista aqui ó Ela é meio demoníaca Tô até de luva Pras pequenas eu não preciso de luva Mas pra essa grande aqui O negócio é meio doido ó A pequenininha aqui É de boa Essa pequena Deixa eu ver se consigo focar Ó Essa é tranquila Já aproveitar que tô com ela na mão né Colocar aqui porque ela também vai Se alimentar É Com a mão só eu vou sim É A câmera do meu S4 era bem melhor que essa aqui Ó Se eu pôr a mão nela agora é bote Pode ter certeza é bote Na hora Se ela sair daí que eu pego Senão eu não sou capaz dela pegar no meu braço Quem ainda não curtiu a página 105 Curte lá pô Dá um salve lá no Na página da 105 da Leste Tem o Tem o Insta também Do Vitor 105 É Vitor 105 da Underline Leste E tem o 105 da Leste também no Insta Pra curtir lá É Curtir não né Seguir Dá um salve lá Quem quiser salve É só mandar salve É só pedir o salve na página Falou? Vai fia Sem estresse Tem que pegar ela meio ligeira Olha a candanga Tá lá dentro Tá bichinho Vou fazer um esquema aqui agora Aí rapaziada Peguei Vou focar nela Pra vocês verem como ela é bonita Foca Tá mano Que bosta de celular Aê Desgraça Olha a bichona Então vai Vamos alimentar Ó O meu tamanho quase Vou fazer um esquema aqui ó Não sei se vocês vão conseguir ver Mas É o que eu vou poder fazer Essa corna minha aqui Ela sempre foi meio retardada Sabe Mas eu tenho dó De mandar embora De doar Então Se eu mandar pro Ibama Eles vão usar de alimento Tá ligado? Então eu prefiro Meio Prefiro ficar com ela Mesmo ela sendo meio retardada Tá de boa aqui Ó Pegou no grau Vamos mandar o outro Gal Vai Andar dois Dois moreninhos sarados Pra ela Agora a menorzinha Menor não É Essa aqui é a menor Tem a média Calma fio O seu vai vir Tá na prática Tá na prática Tá aí É essa Agora vem a A outra Que é um pouquinho maior Que essa Peraí que eu vou pegar ela Tá dentro da casinha Onde ela tá Olha lá Tá vendo? Acho que eu vou alimentar aqui mesmo Ah bichona Ó Essa aqui ela é maiorzinha É irmã Dessa outra aqui Mas ela é maior Tô alimentando aí Duas vezes por semana Que elas estão No processo de engorda Cadê a Cabeça da menina Atrás de você Atrás de você Atrás de você Tá procurando a cabeça Tá procurando a cabeça Essa aqui já pegou Já o outro Nossa Chamando pra dentro Aqui já Tá procurando a cabeça Tá procurando a cabeça Ela é uma Sabe que ela tem que pegar por cima Vocês vão ver que ela tá pegando por baixo Mas ela vai soltar e vai vir por cima Porque ela sabe que por baixo Se ele tiver unha, arranha ela Ela sabe que ela tem que pegar por cima Eu já nasço sabendo Bicho é linda demais, né rapaziada Por isso que eu sou apaixonado por exótico Cada bicho lindo Meu irmão, será que é só porque eu tô falando Ela vai mandar por baixo É que ele é pequeno, né Ratinha bem pequena Vai mandar mesmo, ó lá Essa perninha dele vai dar trabalho pra entrar, viu Tá pra trocar água já Água tá meio amarela, ó Uma trocou de pele Vou pegar uma pele aqui De uma delas Olha que brisa, brother O bagulho sai Perfeito Perfeito Caramba, como cameraman Eu não tô valendo nada Vamos ver se vai focar Quero mostrar pra vocês aqui o olho da bichinha Ó Sai até a bolinha do olho A bolinha do olho sai tipo uma lente, tá ligado? Vou pegar pra vocês verem aqui, ó Ó, tipo A bolinha do olho dela sai inteira, mano A pele dela ela troca inteirinha De ponta a ponta Então até o olho Sai tipo uma lente redondinha, tá ligado? Meio côncavo E você aperta É durinha Você sente que é redondinha Ó De cima até o rabo Então essa é da menorzinha Mas demorou É isso aí, rapaziada Então Fico por essa Ficando por aqui Logo, logo tem mais vídeo aí de moto Tem os vídeos Não sei que tô com problema aqui de internet na firma Lá em casa Tem internet Mas eu não tenho computador, tá ligado? Então É isso aí Logo, logo vai ter Rolê de motoca aí Vamos almejando novos Novos rumos aí Vamos ver se dá certo Valeu, abraço